No vídeo de hoje eu vou contar a minha experiência de um ano e como se encontra o headset da Redragon O Escila depois de um ano Esse é o estado que o headset da Redragon modelo Escila, ele se encontra Você pode observar que a parte de courinho, praticamente ela toda já descascou Aqui onde você coloca o ouvido, você pode observar na espuma, já não tem quase nenhum, nem nada de courinho Descascou tudo, até a parte de dentro, se você observar bem A única parte ainda que tem courinho é essa parte aqui de cima Eu andei pesquisando na internet para ver se é problema só desse headset Porque ele é um headset muito barato Ou se isso acontece também com o headset mais topo de linha E para minha surpresa, eu vi pessoas que compraram o headset bem caro Tipo, acima de R$500 E acontece esse problema com o headset de courinho Falando nisso, eu quero que vocês comentem aí nos comentários Qual é o seu headset e quanto tempo ele já tem sem descascar Para a gente poder compartilhar opiniões Outra coisa desse headset que eu notei É que ele vaza muito O áudio Eu já comprei sabendo que ele vazava sim um pouco de áudio Até porque eu não queria ficar com o ouvido abafado Mas esse headset, ele deixa vazar praticamente todo o áudio Aproveitando que a gente entrou na questão de áudio Vamos falar um pouco sobre o microfone dele O microfone desse headset, ele fica localizado bem nesse carocinho Que vocês estão vendo aí na tela Vocês podem observar que é diferente dos outros headsets Porque os outros você tem o microfone até a boca O desse aqui não, ele fica bem compacto Me chamou bastante atenção na hora da compra Só que esse microfone, ele deixa muito eco O meu irmão estava jogando O apelido dele no jogo foi que Tipo, o colega dele zoou ele Que parecia que ele estava jogando dentro do banheiro Porque era muito eco que esse headset dava Daí ele fez uma configuração Separando os canais do Windows Mexendo no software da Realtec Ele Realtec Audio Console Para ajustar Deu uma melhorada? Deu uma melhorada Só que não é um headset Para você ter um áudio excelente Na questão de microfone E muito menos na questão do ouvido Porque tem aqueles defeitos Que eu falei com vocês Então, eu não recomendo Nenhum headset de courinho Para vocês O que eu recomendo? Invista em um headset De tecido Eu sei que no mercado Tem poucos headsets de tecido Mas é a única forma De não acontecer isso no futuro E se você tiver um outro headset Comenta aí nos comentários Quanto tempo você tem um headset E quanto tempo ele demorou Para descascar Bom pessoal O vídeo de hoje acaba por aqui Espero de coração Que esse vídeo tenha te ajudado E não se esqueça De inscrever no canal Deixar o seu like E nos vemos no próximo vídeo